Episódio passado, o Papão de Luquinhas pensou que ia engatar 3 vitórias seguidas, mas não foi isso que aconteceu. Depois de 2 vitórias seguidas, a gente empatou contra o Novo Horizontino, que era a Lanterna na competição. Depois pegamos a Ponte Preta e perdemos. Perdemos para o Vila Nova e aí voltamos a sorrir contra o Guarani. Depois mais 2 jogos sem vitórias até vencer contra o Santos. Ainda chegamos no último dia da Jornada de Transferências. Porém, Elby Galdon decidiu continuar no País Sandu. E agora voltamos nossa jornada com tudo. Vamos enfrentar aqui o CRB, família. Eles estão simplesmente na primeira posição. E para quem não lembra, o CRB foi o primeiro time que a gente jogou nessa carreira do Luquinhas. A gente eliminou eles na Copa do Brasil. Foi nosso estranho nos profissionais. E olha só, os caras estão fazendo uma Série B linda. 46 pontos e vão liderando. A gente está com 33 tentando sair do meio da tabela. Hélio dos Anjos botou o time assim. O Lucas evoluiu mais um pontinho de classificação geral chegando a 72. O Nicolas vem para o jogo, o Leandro e o Edinho. Do lado do líder, o destaque seria o Léo. Pela ponta direita com 74. Bom, e se você quer jogar com o Luquinhas, Elby Galdon na sua casa. Fazer a sua carreira com o Luquinhas. É só você comprar o mod. Lembrando que ele está disponível para PCPS 21. E o valor dele é R$30,00 alguma coisa. Você pode pagar via Pix ou cartão de crédito. O link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E é claro, tem um Brasileirão do 24 atualizado lindamente. Os uniformes, como a gente está vendo aí. Estádios de vários clubes brasileiros. É bem completo e vale bastante a pena. E olha o estado do gramado, né, manos? O Série B tem que dar uma caprichada aí, pô. Os caras são líderes da Série B e olha o estádio. Situação. Vem, já. Vamos soltando e trabalhando a bola. O Paissandu procurando a melhor jogada. Calma, calma, calma. Não vamos perder a bola, não. Não vamos perder a bola, não. Cuidado. Vai, 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 vai. Boa, recuperou. Tocou no Lucas. Vai, Lucas. Vai tentar o chute a dividida. Meu Deus do céu. Tocou com eles. E o Paissandu já... Sim, mano. Olha o cara aqui na marcação coladinho. Boa. Tem um camisa 10 lá. Ele vai mandar a bola na área. Vai cortar. Calma. Tenta girar aqui. Boa. Volta. Vai trabalhando bem a bola. Devolveu no Lucas. Na hora que eu tentar a finta, falta. Falta para o Paissandu. Cobrou rápido. Cobrou rápido. Vamos tentar escapar. Gingamos aqui na frente dele. Segura. Olha o Paissandu. Lucas bateu no cantinho. O goleiro pegou, rapaz. O goleiro pegou. Depois da gente trabalhar a bola, ir de um lado para o outro. Olha lá. Foi falta, tá? Mas aí o Juiz deu vantagem. Uma bomba no cantinho. O goleiro estava atento. Escantei para o Papão. Quem vai? Vai jogar da curta. Ele vai aprontar. Deu uma demoradinha. Vem a bola na área. Tem o Nicolas. Não foi para o Nicolas, não. Entrada. Isso. Devolveu mal. A gente tenta o chute. Ah, mano. E no gol. E no gol. Cara, sempre tem uma cabeça e uma perna quando eu chuto. Na frente. É impressionante. Cara, olha isso. A gente deu uma penteadinha e sai da marcação. Eu vi essa bola indo no gol. E ia ser gol, mano. E ia ser gol. A gente está procurando o jogo. Estamos bem. Bem jogadinha. Agora curta. Vamos devolver. Toca lá. Manda na área. Ele segura. Vai para o Lucas. Vai bater. Bateu prensado. Agora estava complicado. Tinha que dominar e bater mesmo. E o CRB não consegue jogar. A impressão do Papão desde quando começou a partida. Vem, vem, vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Vamos tentar. A gente não é muito alto, mas a gente pode tentar aqui. Tirou bem. Escanteio. De novo. Demora muito para cobrar. Mas é muita coisa, gente. Mas demora muito. Vem a bola. A gente vai tentar. Cabeçada na trás. Cabeçada na trás. Que isso, velho. Nossa, como pulou lindo. Mano, ele se antecipa da marcação. Deu um belíssimo pulo, velho. Olha o Nicolas. Vamos lá. Está belando. Toca no Lucas. Escapamos. Lá vem. O chute forte. Catou o goleiro. Catou de novo. Rapaz, linda jogada. Olha como joga bonito o Papão, mano. Que isso. Jogadaça do time. Um chute forte. O goleiro bem de novo. É escanteio para o Paysandu. Tem o cruzamento. Pode tentar o chute. Bateu cruzado. Ai, ai, ai. Quase sobrou. O cara tirou bem, velho. Olha o contra-ataque deles. O zagueiro está em cima. Foi driblado. Estou com o atrás. O chute não. Não, cara. Não, não, não. Esse Paysandu é muito azarado, velho. A gente amassou eles no primeiro tempo. No primeiro ataque do segundo tempo. O líder faz o gol e sai na frente. Cara, inacreditável, mano. Bola para o Lucas. Invadiu a área. Bateu firme. Ah, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. O goleiro pega todos os nossos chutes em todos os jogos. Lindo lançamento. A gente dominou bem, ó. Sai ali na velocidade. Caramba, velho. Tem esse canteio. Vai o Lucas. Agora foi. Agora foi. Golaço. Sai. Tira a zica. Tira a zica. Tira, 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 tira. Sai da gente. O gol do empate. O nosso primeiro gol de cabeça. Saiu. Vai embora a zica. Vai, vai. Vaza. Um cruzamento. Um bom cruzamento. A gente sai da marcação e, ó. Já tinha acertado na trave, né? O que a gente está jogando nessa partida? Cara, não está escrito. A gente está produzindo muito. O goleiro dele salvou já demais. Só que agora ele não conseguiu. Boa empateada. Já soltamos. Isso. Boa bola. Pouquinho forte. Pouquinho forte. Quer dizer, tinha que ser um pouquinho mais forte. Agora o CRB do nada virou o City. Vai tabelando bem. Ih, faltinha aí, mano. Olha que perigo, manos. Olha que perigo. Jogou curta. Jogou curta. Boa. Os caras estão bem, estão bem. O chute e uma paulada passou perto, velho. Olha o Nicolas. Nicolas gira. Toca bem. Vamos, vamos, vamos. O papão vira para cima do líder. O CRB é muito freguês. Não tem jeito. Jean Dias faz. Pode comemorar a família. A gente virou. Eu não estou acreditando nisso, velho. Uma partida muito boa do Paysandu. Pode chutar trave, goleiro. Pode chutar trave. Olha que a gente deu o toque. O time trabalhou muito bem. O Nicolas faz o pivô bem demais. Eu já falei isso para vocês. E o Jean Dias mandou bem. Agora o CRB vai vir que nem maluco. Cruzamento. Tira daí. Isso. Isso, time. Está com liberdade. Está com liberdade. Meu Deus. Não dá para ser muito feliz nesse jogo. Beleza, Léo Pereira. Beleza. Manda tua torcida mesmo ficar quieto. Cara, não dá para ser feliz nesse jogo, mano. Impressionante. Eu estava já, mano, pensando que eu tinha ganhado o jogo. Cara, empatamos o jogo, mano. Estava vencendo aos 83 do segundo tempo. Tomamos gols 89. Pô, empate com gosto de derrota. Apesar que um ponto contra o líder na casa deles não é ruim. Mas como foi o jogo, como aconteceu, foi ruim para a gente. Bom, com empate a gente ganhou uma posição e ficamos ali na nona com 34 pontos. E freamos um pouco o CRB também, né? Mesmo assim, eles estão muito na frente. 47. Ó, e sem tempo de descanso agora, hein? Só dois dias de jogo contra o Coxa, que está na segunda posição. Cara, a nossa tabela aqui é impressionante, né? A gente pegou assim, ó. A gente joga contra os primeiros colocados. Tipo, os cinco primeiros colocados. Depois a gente joga contra os cinco no meio da tabela. Depois os cinco últimos. Parece que é assim, sabe? Nessa sequência sempre. E agora mais um jogo pegado, então, contra o Coxa. E seguimos o titular aqui, ó. Nicolas, Jean Dias fez o gol, ganhou a vaga. E o Edinho segue também jogando. Boa bola. Já vai tocando, vai trabalhando já o papão. Vem para cima. Toquei lá na ponta. Foi bom, foi bom. Ele chega, ele faz a finta. Vai levando. Vai, Nicolas. Edinho, é sua, é sua, é sua. Coisa de calcanha. A gente sai. De esquerda no cantinho. Que defesa. Que defesa, mano. Toca aqui. Isso. O time vem bem. Tabela. Pode mandar na área. Ok. Olha, o Nicolas vai tentar escanteio. Começa bem o papão. É, escanteio, cruzamento. A gente vai tentar de novo. Tira o zagueiro. Natanael. Ai. Boa, linda, hein? Rapaz, que bola perigosa, mano. Toquei lá no Nicolas. O Nicolas não conseguiu tomar a frente do zagueiro. Ai. Boa, boa, boa. O time sai jogando mal. Fiz a falta, o juiz manda seguir. A gente vai ganhar um cartãozinho depois, hein? Boa. Jogo pegado. Edinho. Nicolas, Edinho. Nicolas, Edinho. A tabela vai sair entre os dois. A bola chega lá no lateral. Olha o Edinho passando. De novo. Bateu. Vai, vai, vai. Pressiona. Boa. Cara, o jogo tá muito pegado. O juiz mandou seguir. Bola por cima. Vai, goleiro. Tirou ali o zagueiro. Boa. Boa. Trabalha bem. Vamos. Nicolas, deixa eu passar. Edinho. Olha pra área. Toca no... Botou. Lucas. De esquerda no cantinho. De direita. Na verdade, é gol. 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 É isso. Pode soltar a dancinha estranha. Sem gingado nenhum, jogadores do Papão. Mas olha como trabalhou bem de novo. Escapou no fake shot aí, mano. Bateu bem demais, né? Bateu bem demais. O passe do Nicolas foi na medida entre os dois ali, ó. E aí, mano? A gente sai do zagueiro, ó. Toma, goleiro. Agora é com a gente aqui. Vamos fechar. Conseguiu passar. Ai, 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 mano. O coxa vai tentando. Ai, o maluco fez pênalti, mano. O maluco ali fez pênalti. Vocês viram? Ai, eu tenho que rir. Eu tenho que rir com esse time. Aos 48 do primeiro tempo já ia acabar o jogo. O primeiro tempo, mano. Cara, inacreditável. Inacreditável. Cara, é um trapalhão, velho. É um bagre mesmo, mano. Não acreditava. Ah, tá de sacanagem com a minha cara, velho. O cara vai bater igual o Pogba? O bagre me fez um pênalti. O maluco não tava nem com a bola. Cara, inacreditável, gente. Concluiu com precisão pro... Toca a bola à frente. Ó o coxa chegando. Rodrigo gelado. Foi pro fundo. Driblou fácil. Cruzamento. Boa, meu goleiro. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Vai pra jogar. Limpou. Bateu. E ele fez. Tomou uma virada. Tomou uma... Eu tava até quieto aqui. Eu tô chateado com o gol de pênalti ainda, mano. Andrei vira o jogo. Cara, inacreditável com o Paysandu, mano. É inacreditável, mano. É inacreditável, velho. Eu tô aqui mó quietinho, mano. Tô com muito pistola por causa do gol de pênalti. A gente toma virada no segundo tempo. No segundo tempo o time não encostou na bola. Pra vocês terem uma ideia. Só deu coxa. Cara, triste. Que triste, mano. Boa jogada. Foi forte. Nem escanteiozinho pra gente ganhar no último minuto aqui, mano. É. 2x1, família. 2x1. É de desanimar. Cara, não tem como não ficar triste. Aquele pênalti. 2x1. E aí a gente volta pra décima ingrata posição. Não aguento mais. Não aguento mais ficar entre décimo segundo ao nono colocado. Ou prefiro ficar lá embaixo disputando o rebaixamento ou subir. Não aguento mais ficar no meio da tabela. A gente tá ali com 34 pontos empacados. É impressionante. Uma notícia boa é que fizemos um gol e chegamos a sete gols na temporada. 28 jogos, sete gols e uma assistência. Uma nota média de 7.1. E agora a gente vai pegar o Ribeirão Preto lá em cima também. Sexta posição. E depois o Amazonas que tá onde? Na quarta posição. Depois o Operário que tá na nona. Aí beleza. O Operário que já deu a quedinha. Mas lembra que eu falei pra vocês que a gente pega a sequência. Os times que estão lá em cima. Depois a gente pega os times do meio. Depois os que estão lá embaixo. Então a gente tá na sequência dos times que estão em cima. Olhando a artilharia aqui. Temos quatro jogadores com oito gols. O Fabrício, o João Paulo, o Morelos e o Negeba. Emerson, o Negeba. Então os quatro com oito gols. E olha o Luquinhas aparecendo aqui com cinco gols na 22ª posição, mano. Se a gente meter mais três gols, a gente briga pela artilharia da Série B. Interessante isso. Pra pegar o Botafogo, então, eu vim com o uniforme terceiro. Terceiro uniforme, tá? Pra ver se... Sei lá, tira essa zica, mano. A gente tá fazendo gol. O time tá criando agora. Mas a gente perde ainda. Tipo, a gente empata os jogos que é pra ganhar. Então, vamos ver se esse uniforme vai tirar a zica. Ou não, né? Vai piorar a situação. Boa bola, boa bola. Vamos lá. Contra-ataque. Não, não joga atrás, filho. Tem aqui, ó. Boa. Não, cara. Para de jogar pra trás, filho. Vamos, papão. Tá jogando bem pra essa duas essa partida, mano. Só dá Botafogo e Geberão Preto. Boa. Edinho escapou bem. Ah, demorou. Pode cruzar. Pode cruzar. Soltou aqui. Boa jogada. Chuta. Que isso? Ele tentou uma colocada ali meio complicado, né? Boa bola. Tem o Edinho aqui, ó. Boa bola. Vamos embora, Edinho. Segurou. Escapamos. Colocadinha. Boa jogada. Boa jogada. Rapaz, o contra-ataque quase fatal do Paissandu. Ó como Edinho. O Edinho tem jogado muito bem, né? A gente sai daquele marcador ali, ó. Acho que era pra ter tabelado com o atacante, mano. Depois que eu dei o drible e veio chutar, era pra ter tocado, acho. Vai o Paissandu chegando de novo. Xingu. Olhou pra área. A gente consegue escapar. Dá uma olhadinha pra área. Faz o cruzamento. Ai, velho. A gente somou pra frente do cara ali, ó. Deixou ele perdido. Quer ver? Ó, deu uma voltinha ali, ó. Escapou bem. Cara, cruzamento lindo. A finalização dele foi bonita, mas sem direção, né? Aí substituído, né? E a gente vai indo pra mais um jogo sem vitória. E com esse empatezinho, a gente cai pra décima primeira posição. Eterna décima primeira posição. E o CRB segue na liderança. Paissandu não consegue vencer. Três partidas sem vitórias. A Helio dos Anjos faz o seguinte comentário sobre a má fase. Deixamos ela se escapar mesmo. Vamos ter que começar do zero e tentar ganhar a próxima. Beleza, Helio dos Anjos. Vamos arrumar essa zaga aí. E, cara, a gente já tá na vigésima sétima rodada agora com esse jogo contra o Amazonas, né? Tamo chegando na reta final já da série B. Jean Dias, Zedinho, Lucas e Nicolas. O quarteto segue aí pro jogo. E olha só, mano. Os caras têm o Sassá, né? Já tinha falado pra vocês no jogo do primeiro turno. Sassá continua. Patrick, lateral direito é o melhor com 75. Boa bola. Nicolas. Foca no Lucas. Bateu na trave e o goleiro pegou já. Começamos já com aquela pitada de azar, né? Se a bola entrasse ia ajudar muita gente. Agora só faltava a gente tomar gol no contra-ataque. Boa. Escapar aqui. Tem o Nicolas lá na frente. Vai pro Edinho. Edinho. Nicolas. Vai trabalhando. Nicolas. A gente consegue não. Poxa, o cara roubou a bola ali bem demais. Sassá aqui a gente escapa dele. É, não tá fácil pra ninguém organizar, tá? Vai mandar? Vai mandar Jean Dias na área? Foi boa a bola, hein? Cruzamento. Nicolás! Foi bem, mas pra fora. Nicolas Lucas. Era pro Edinho, mas foi na bunda do Ouro do Amazonas. E aí ficou com eles a bola pra piorar. Não! Não! Tomamos. Tomamos. Cara, a zaga é uma mãe, velho. Foguinho. Tomamos gol do Foguinho. É pra acabar, né? Cara, o Sassá dominou com a bunda a bola. Sem querer. Com isso eles conseguiram ficar com a posse de bola. E olha o Foguinho ali atrás do zagueiro. A zaga é uma... Mano, é uma mãe a zaga do Paysandu. É uma mãe. Nicolas. Toca no Lucas. Chegou, bateu firme pra fora. Dominei na corrida, foi ruim, né? Essa é a verdade, quer ver? Eu dominei e segurei botando na corrida, ó. E aí ele adiantou demais. Ficou meio na dividida ali. Vambora, vambora. Cabelinha de Edinho, Lucas. Botou pro Nicolas um pouquinho forte. Boa bola. Pouco forte, a gente vai. Cruzou pro Nicolas. Perdeu na dividida ali, velho. Foi bom cruzamento. Boa jogada agora, hein? Cara, olha a bola que o Malu comandou. Nossa senhora. Pra fora. Boa chegada de novo. Vamos abrir lá. Cruzamento, escanteio. Quem sabe agora, hein? Pra empatar a partida. A gente tá merecendo. Segundo tempo tá bom no Paysandu. Tem cruzamento lá no meio. Tira o goleiro. Boa. Vai o Lucas. Bateu no cantinho. É isso. Que golaço. Que golaço. Sempre ele vai se destacando cada vez mais. Olha isso. A gente sai lá do meio da área. Aparece aqui pra receber. Domina e que colocadinha linda. Que maravilha de gol. Golaço do camisa 8. Mano, colocadinha, hein? Olha como ele domina na categoria. Pega ela no ar ainda, hein? Que qualidade. Porém, essa câmera é boa demais. Olha isso, mano. Que categoria, velho. A bola sai do gol e volta, ó. Vamos lá. Escapamos aqui. Já toca no Nicolas. E que bolão. Ué! Ah, Nicolas! Caramba, velho. Ih, rapaz! Sassá com uma liberdade impressionante. Driblou. Não faz pênalti. Driblou. Levou. Alguém fecha. Tocou. Cheguei. Não consegui roubar. E a gente ia tomar gol. Era óbvio. É o time que mais entrega do Brasil. Tomamos dois gols pro foguinho. Não aguento olhar pra cara do foguinho. Cara, inacreditável, mano. Nem era meu papel estar tão atrás assim, tá? Mas olha só como eu voltei. Aí também não consegui chegar, né? Minha função não é muito marcadora. É mais meio campo criador. Cara, impressionante. Quando a gente tá vencendo, a gente toma gol de empate. Passa errado, ó. Quando a gente tá empatando, a gente toma gol e perde o jogo. Que fase. Toma. Pelo menos um driblezinho aqui pra animar. Vamos. Olha o toque todo torto. Redinho. Tentou por cima. Nossa senhora. Final de jogo. Mais uma derrota pra conta. Impressionante. E assim a gente cai pra 12ª posição estacionado com 35 pontos. O Arrecelu não consegue vencer. Não sai. Não sai essa vitória, mano. É impressionante, né, mano? Agora a gente vai pegar o Operário aqui. Que tá ali praticamente na mesma que a gente. E olhando a tabela, a gente vê que o sonho de subir pra Serie A vai ficando cada vez mais longe, né? Praticamente impossível. O quarto colocado é o Amazonas, que venceu a gente com 43 pontos. A gente tá parado com 35 pontos. E agora a gente tem mudanças, hein? O Juan vai ser titular no lugar do Nicolas. E o Lucas tá com a setinha pra cima. O jogo vai ser contra o Operário na casa deles. Boa bola. Já toca aqui na ponta. Juan faz o cruzamento. Chegou o cabeceiro. É caixa. É caixa. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi o Leandro, né? Leandro faz. Nem vou comemorar muito. Não vou comemorar muito. Porque eu tenho ficado empolgado depois de me tomar gol. Mas olha que boa jogada, hein? O Juan sai lá do ataque, né? E vem pra ponta e faz um belíssimo cruzamento. O cruzamento que o Edinho não acertou até hoje. O Edinho é titular da ponta direita. Ele nunca conseguiu fazer o cruzamento assim. O Juan, que é o terceiro reserva, centroavante, vai pra ponta e faz isso. Belíssimo gol do Leandro. Bola pro Edinho. Lucas colocadinho! Que isso! Que qualidade! Que qualidade do camisa 8! Cara, olha isso, hein? Edinho toca, ele domina com a direita. E com a mesma direita, ele manda no cantinho, né? E tá virando uma jogada característica nossa. Chute colocado, cara. Muito forte. Falei mal do Edinho. Ele me deu essa esterce agora boa, hein? Pega lá, meu goleiro. Tem uma chance de ouro, hein, gente? Uma chance de ouro. Lá vem ele. Vem na batida! Quase, mano. Quase. Ela bateu na barreira, perdeu força. Quase morreu no cantinho. Edinho foi bem. Juan. Já deu uma escadinha. Tocou. Juan ficou sem ângulo. Tocou no meio. Vai vir o Lucas. Vai fechar. Já bateu. Vamos! Vamos! Gol! Ele faz o segundo dele pra confirmar a boa fase, né? Pra confirmar a boa fase. O Paysandu ganhando 3x0. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ó, boa bola. Brigou. A gente foi brigar, tá? O zagueirão ali meio que deu mole. A gente foi na raça mesmo. Gol de carrinho também vale, filho. A gente começou a jogada lá na ponta. O Edinho toca no Juan. O Juan tá se mexendo muito bem, né? Se movimentando muito bem. E aí, olha, na raça mesmo, cara. Na raça. Boa tabela. Segura. Derrubado. Vai trabalhando bem. Tentei escapar ali. O cara não deixou, mano. Colou, né? Vai chegando bem. Cruzou lá no meio da área. Caixa. O operário faz o deles. 3x1. Belíssima jogada. Trabalharam bem demais. Bola lá no fundo, ó. Essa tabela foi linda, ó. E aí, jogada seguiu. O cara consegue driblar o lateral. Cruza lindamente. E aí, gol. Ó, não vamos entregar o jogo, não, hein? Falta pouquíssimo pra acabar. Boa. Yuri entrou no lugar do Edinho. A gente escapa. Foi falta, mas... Cara, foi falta, né? Ele acerta a bola, mas primeiro pegou a nossa perna, eu acho. Yuri tenta o lançamento. Cara, nosso time não consegue fazer um passe longo perfeito. É sempre muito forte. Mas não importa. Acaba a partida, a gente vence por 3x1. A melhor vitória do time na Série B. O melhor jogo também. A gente fez dois gols. Jogamos muito. Vamos ver. Com esse 3x1, a gente sobe pra 11ª posição, tá? Bom, a notícia boa é que chegamos a 10 gols na temporada. E estamos na briga pela artilharia. Chegamos a 8 gols na Série B. Tá 10 gols ao artilheiro Fabrício Daniel. A gente tá com 8 gols, cara. Diferença só de 2. Dá pra sonhar, hein? Dá pra sonhar. Então, fiquem ligados aí. E não percam, hein? Ative a notificação pra não perder um episódio de série que tá demais. Até o próximo vídeo.